Nesta semana você vem para a Nissan Mariquita 15 de novembro e vai fechar um grande negócio, porque a Nissan Mariquita 15 de novembro preparou uma semana para tirar o Nissan 0km daqui da loja e levar para a sua garagem, Marçal, bom dia! Bom dia, bom dia, com certeza os grandes negócios, os melhores negócios da cidade de Joinville é aqui na Nissan da rua 15 de novembro. Temos taxa zero para toda a linha, temos taxa zero no Kicks e no Santa Trambém em 30 vezes com apenas 60% de entrada, então não dá para perder e também pagamos VIP no seu usado, acima de 2015 com baixa quilometragem completo, então está esperando o quê? Vem aqui para a Nissan da rua 15 de novembro. Vem para cá porque esta é a sua hora de levar um japonês de verdade para a sua garagem, olha a primeira oferta para esta semana, tem Nissan Kicks S, câmbio CVT a partir de R$ 79.900, a partir de R$ 79.900, para esta semana, na Nissan Mariquita 15 de novembro, tem Nissan March 1.0, câmbio mecânico a partir de R$ 46.990, só R$ 46.990, agora olha só esta outra super oferta, Nissan Versa 1.0, este é o modelo S, câmbio mecânico a partir de R$ 49.990, a partir de R$ 49.990, aqui na Nissan Mariquita 15 de novembro, o seu seminovo na troca vai receber a melhor avaliação do mercado, vem para cá, converse com a equipe de vendas da Nissan Mariquita 15 de novembro, mais uma super oferta, Nissan Sentra S, este é o câmbio CVT a partir de R$ 75.990, R$ 75.990, e para fechar o pacote de ofertas desta semana, a Nissan Mariquita 15 de novembro preparou para você a nova Nissan Frontier SE, a partir de R$ 123.900, é preço muito bom para uma super picape, né Marçal? Exatamente, é a melhor picape do segmento, com suspensão Multilink, então está esperando o que? Venha para a Nissan da rua 15 de novembro e garanta seu Nissan zero quilômetro na sua garagem. Vem para cá, vem para a Nissan Mariquita, afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui!